Renderização de arquitetura é um grande mercado para se ingressar em 2025. E se você fizer essas 5 coisinhas do jeito certo, você não só vai se tornar muito bom em arquivis, como vai poder também viver disso e ainda ser muito, muito bem pago pelo seu trabalho. Então nesse vídeo aqui, eu vou pegar todos os meus mais de 25 anos de experiência no mercado de renderização e compilar de uma maneira fácil, num planejamento de 5 passos, que eu pessoalmente seguiria se eu estivesse começando hoje no arquivis, no ano de 2025. Esse é o plano para começar com o seu pé direito, tá? E se você tem pouca ou nenhuma experiência com 3D de renderização, essa é a maneira que vai facilitar tudo. Então senta a bundinha na cadeira, pega papel e caneta e vamos dali. Fala, Render People! Como começar no arquivis em 2025? Essa é uma grande pergunta, né? E não é à toa, porque o mercado de arquivis ou de visualização de arquitetura é uma indústria gigantesca, tá? Com alta demanda por profissionais qualificados, tá? Realmente com grandes oportunidades agora em 2025. E ter um plano prático, um passo a passo para começar a estudar sobre render, saber que caminho seguir é a melhor forma de aumentar as suas chances de sucesso nesse mercado. Então, sem enrolação, vamos começar pelo passo 1, dar o seu primeiro passo. É, galera, começar no mundo 3D pode ser que nem começar a escalar o Mount Everest. Já pensou? Um obstáculo gigantesco na sua frente, extremamente assustador, frio e solitário. E é aí que muita gente desiste. Psicologicamente destruído, moralmente abalado. O cara vai lá, abre o 3D Studio Max, vê aquela tela cinza, escura, cheia de botão para tudo que é lado. Tenta criar alguma coisa, se frustra e acaba desistindo. E a verdade é que as coisas são assim, literalmente tudo que você quiser começar do zero na vida. O primeiro desafio é sempre passar por essa barreira, né? Do que... 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 que é essa? E é por isso que eu tô aqui, porque tudo fica mais fácil com guia, né? Até escalar o Mount Everest. Então, eu montei uma estrutura simples, que vai te tirar do... Meu Deus, que desespero, que programa difícil. Vamos colocar as coisas em ordem na sua cabeça e assim tudo vai ficar mais fácil. E essa estrutura consiste em estabelecer uma única meta, tá? Um único objetivo inicial, que vai te fazer dar os primeiros passos já na direção certa. E esse objetivo inicial é... Criar o seu primeiro render realista. Eu chamo esse render realista de render brabo. Ah, Ander, beleza, mas como? Como alcançar um render brabo? Calma aí, fica tranquilo. Pra atingir esse objetivo, a gente vai quebrar essa meta em pequenas tarefas, passos menores e mais simples de seguir, tá? É assim que a gente faz uma tarefa que parece ser impossível de tornar ela realidade, né? A gente divide ela e torna ela fácil, tá? Vamos lá, e que passos são esses que eu considero, então, importantes? Bem fácil. Tarefa 1. Escolher a ferramenta certa. Esse eu já vou matar pra você, tá? Existem dezenas de programas pra se trabalhar com render de arquitetura. 3D Max, Corona, SketchUp, Ray, Lumion, D5, Unreal e assim vai. Eu recomendo que você comece no 3D Studio Max e Corona. Justamente porque eles são os softwares que os maiores artistas 3D, os maiores e mais renomados estúdios do planeta utilizam. Você vai poder atingir um padrão de qualidade incrível. E com a ajuda desse planejamento, a curva de aprendizado é bem tranquila, tá? A tarefa 2. Qual que é, então? Aprender a interface desse programa. E pra isso, existe uma série aqui no canal da Off3D Academy chamada 3DS Max do Zero. É perfeito pra você começar. Porque ali eu explico tintim por tintim como baixar o programa, instalar, configurar, tudo, tá? O link vai ficar na descrição do vídeo e também no card que tá aparecendo aí no canto da tela, tá bom? A tarefa 3. Fundamentos. Começar no 3D sem fundamentos é que nem sair dirigindo sem ligar o GPS num lugar que você não conhece. Você acaba andando em círculos, né? Fica perdido, literalmente. Nos fundamentos, eu recomendo muito que você estude sobre fotografia, iluminação, regras de composição, câmeras e lentes e assim por diante, tá? Isso vai te dar a base pra alcançar o realismo nas suas cenas. Qual é a tarefa 4? A técnica. A gente vai pra técnica, tá? Porque aqui você vai aprender o básico sobre modelagens, texturas, iluminação, câmeras e como renderizar também, né? Com a mão na massa dentro do programa mesmo. E você pode encurtar bastante esse processo assistindo o quê? Os tutoriais aqui do canal que se chamam Do Zero ao Render. Ali você vai ter uma visão geral de todas essas habilidades que são necessárias pra alcançar o render bravo. Também vai ter os links na descrição aqui pra facilitar a tua vida. Óbvio que depois você vai precisar se aprofundar, mas daí você já vai ter um ótimo começo, tá? Viu só? Em 4 passos super simples você alcança o seu primeiro render realista. E aqui no canal você tem tudo o que você precisa pra completar essas tarefas hoje mesmo, se você quiser. Mas pra sermos realistas e te dar um tempo hábil, eu colocaria aí uma semana pra poder completar esse primeiro passo. Agora olha só, isso é importante. Coloque prazos para os seus estudos, tá? Isso vai fazer que você consiga esse comprometimento e realmente tirar esses projetos do papel. E com isso a gente pode seguir para o like no vídeo. Se alguma dessas dicas foi útil pra você, considera deixar o seu like aqui no vídeo e também se inscrever no nosso canal. Porque isso ajuda, né? Com certeza a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade como esse aqui, tá? Agora sim, a gente vai para o passo 2, tá? Repetir. É verdade, a repetição é a mãe da retenção. Quando você alcança o render bravo pela primeira vez, é como um bebê dando os primeiros passos. Ele anda um pouquinho, meio cambaleando, mas pra ficar bom mesmo em andar, ele precisa praticar, ele precisa sair correndo, ele precisa tentar várias vezes, né? Então agora você vai pegar tudo que você aprendeu nesse primeiro projeto, nessa primeira cena e vai repetir o processo em pelo menos mais 3 projetos, tá? E eu recomendo que você comece com duas cenas internas e então vá para uma cena externa. Não se esqueça de sempre focar em bons projetos de arquitetura, ok? Por isso que eu recomendo aqui os tutoriais aqui do canal que já tem essa curadoria e foram escolhidos projetos que realmente vão agregar e você vai tirar lindas imagens deles. Vamos colocar aqui mais uma semana para cada cena. Acho que é um tempo ok para você seguir os tutoriais e ir experimentando os programas com calma, bem tranquilo, tá? No total então mais 3 semanas aí, fechou? Se você for fazer mais 3 cenas, né? E depois de repetir, deixar sair essa curiosidade pelo software, se desafiar a pisar em solos desconhecidos, é que você entra num passo decisivo, que é o terceiro passo. Que é se decidir. Isso é um hobby ou eu quero fazer disso um trabalho. Hobby ou trabalho? Depois que você explora, baixa os programas, testa, mete a cara ali para aprender alguma coisa, Então repete esse processo algumas vezes, já dá para ter uma noção do seu nível de interesse na coisa, né? Se é algo que você realmente quer levar para frente, só deixar como um hobby, ou como eu disse, é algo que você quer levar a sério, né? Tendo uma perspectiva de construir uma carreira em cima disso. Se você vai para o hobby, está tudo certo, não tem problema nenhum, é uma decisão sua. E ainda assim, todos os nossos conteúdos aqui vão te ajudar. Agora, se você quer dar um passo adiante e transformar o Arqviz numa profissão séria, aí meu amigo, um oceano de oportunidades pode se abrir bem diante dos seus olhos. Não só no sentido do quanto você pode aprender com isso, mas também do quanto você pode lucrar com isso. Sem papas na língua, tá? Essa é a diferença do hobby para a profissão. Pagar os boletos, ser bem pago para solucionar problemas reais de clientes reais. Se você decidir em frente, bem-vindo ao passo número 4, que é ficar de verdade bom nisso, né? Se você quer viver de render, a gente precisa ampliar aí o seu leque de habilidades e implementar aqui uma metodologia mais profissional. É possível fazer isso de forma gratuita? Sim, com certeza, né? Muitos alunos da Off3D Academy começaram só com os conteúdos gratuitos aqui desse YouTube. Muitos fecharam até projetos internacionais faturando muito bem só com os vídeos do canal, imagina? Mas se você quer entrar nisso com seriedade, eu te recomendo fortemente investir em cursos de 3D. Obviamente, aqui eu vou recomendar os treinamentos da Off3D Academy. Até porque você vai ter acesso a um método altamente validado por mais de 8.300 alunos ao redor de mais de 104 países. Isso mesmo, gente, mais de 100 países. É estatisticamente e historicamente o método que mais produz resultados no mercado já há vários anos. E ali você tem não só as aulas gravadas, mas também o suporte técnico de profissionais para poder te ajudar a alavancar a sua carreira. Então eu te convido a clicar no link da descrição e assistir ao vídeo de apresentação desse método que eu estou falando, do método Off3D, beleza? E não me entenda mal, tá? Eu não sou contra você investir em outros cursos que existem no mercado. Todo conhecimento é bem-vindo. A questão é, invista em bons cursos e o Academy está aqui para te ajudar com isso, beleza? Independentemente de qualquer coisa, para se tornar bom no Arquivins 2025, eu considero que você precisa de mais 3 coisinhas aqui, tá? A primeira delas, mais projetos. Afinal, o que você produziu nos passos anteriores foi um primeiro contato, uma primeira experimentação. E agora é hora de se profissionalizar com cenas internas, externas, dignas de colocar no seu portfólio. E já vamos falar de portfólio, tá? Daqui a pouquinho. Mas antes você pode perguntar, tá, mas Ander, quantos projetos eu preciso ter? Quantos projetos eu preciso trabalhar até conseguir me tornar profissional? Gente, a minha recomendação é que você faça uma cena por semana durante aí pelo menos uns 3 meses, tá? Isso vai colocar aí mais umas 12, 15 imagens na sua mão, no seu portfólio, esse primeiro portfólio que você vai criar. A segunda coisa é que você vai precisar também do quê? De animações de arquitetura. Muitos artistas limitam aí os seus estudos apenas nas imagens estáticas, tá? Mas eu recomendo que você vá além disso e estude também sobre animações de arquitetura. Isso vai te colocar num patamar muito mais competitivo pra atuar no mercado, ok? E a terceira coisa é aquela que não pode faltar, né? Que é o portfólio em si. Ele, de verdade, é a sua porta de entrada pra captar bons clientes. Então você vai precisar de um portfólio completo. E pra te ajudar com isso, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz especificamente pra você saber aí exatamente quais tipos de imagem deve estar no seu portfólio. Eu vou deixar esse vídeo também aqui na descrição e também aqui no card, no canto da tela. Então vamos lá. No seu cronograma de estudos aí, você passou a primeira semana explorando o programa, seguindo o seu primeiro tutorial de render realista, certo? Depois, mais três semanas repetindo o mesmo processo, ampliando aí a sua experimentação. E agora, nesse segundo passo, colocamos mais três meses de estudos aí bem diversificados. Com todos esses projetos aí, você vai ter passado pelas habilidades cruciais pra se tornar um bom artista 3D. Mais uma vez, eu aproveito pra reforçar sobre a importância dos treinamentos do Academy. Vai te ajudar muito a ser guiado por alguém que entende do negócio ao longo desses meses de estudo que você tem pela frente, tá? E agora sim, podemos partir para o quinto e último passo desse vídeo. Que é o quê? Monetização. É hora de verdade de conquistar os seus primeiros clientes e começar o quê? A faturar no mercado de renderização. Tá, Ander, mas como é que faz isso? Bom, no passo anterior, você desenvolveu um portfólio, certo? E é muito importante salientar o seguinte, tá? Escolha bem o nicho pro qual você vai desenvolver o seu portfólio. Essa decisão vai ter muita influência, tá? Nos resultados da sua carreira. Nicho, Ander? Como assim nicho? Eu disse que a indústria do Arqviz é imensa, né? Você pode trabalhar dentro de um estúdio 3D, pode atender arquitetos, pode trabalhar em escritórios de arquitetura ou então atuar no nicho que eu recomendo, que eu atendo há mais de 25 anos. O nicho de lançamentos imobiliários. E se você quer ser um profissional requisitado e ganhar muito bem com renda de arquitetura, é aqui que você deve atuar, atendendo construtoras e incorporadoras. É aqui que estão os clientes com os melhores projetos, que mais pagam bem e que vão te trazer as melhores oportunidades. Com seu portfólio desenvolvido, é hora de divulgar ele, né? Como, Ander? Minhas recomendações são que você crie um Behance e um Instagram profissional, tá? Se tiver uma grana extra, você pode inclusive investir em tráfego pago aí para atrair possíveis clientes para essas mídias que você vai divulgar. Mas isso é algo mais avançado, assunto para um próximo vídeo, tá? Inclusive, comenta aqui as suas dúvidas sobre portfólio, clientes, divulgação. Eu amo falar desse assunto e quem sabe eu não gravo um outro vídeo só para responder essa dúvida que você vai colocar aqui no comentário, tá? Com esses pontos de contato online, você pode começar a buscar de forma ativa esses clientes, tá? Faça uma boa pesquisa de construtoras e incorporadoras da sua região e até de regiões próximas e comece a entrar em contato com elas, né? Pode ser por telefone, e-mail, pode mandar um direct, uma mensagem. Você escutou que eu falei ligar, né? Falei ligar. Mas ligar? Sério? Mas eu sou tão tímido, eu não sou bom em falar. É, meu amigo, é isso aí, é sempre mais difícil para quem está começando. É assim com qualquer coisa, não tem fórmula mágica, é a repetição e a coragem de sair do zero que vão fazer você ter bons resultados, tá? Pensa comigo, é impossível você entrar em contato com 50, 100, mil clientes e não conseguir fechar um ou dois. E fazer isso do jeito certo vai, com certeza, aumentar muito as suas chances de converter eles em clientes. Por isso que eu separei aqui um passo bônus, um extra que vai te ajudar com isso. Para fechar esse planejamento aí de estudos para 2025, né? Com chave de ouro, eu vou deixar esse vídeo como recomendação para você assistir agora, tá? Aqui eu dou várias dicas sobre clientes para você ter mais segurança, mais confiança na hora de atender esses seus primeiros passos, primeiros clientes, tá? Então clica aqui e assiste já ele imediatamente, tá bom? Eu vou ficando por aqui e dá-lhe renda!